Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. Aqui nós somos a sua revista de informações de todos os dias, manhã, tarde ou noite. Estamos aqui trazendo informações quentíssimas pra você. Não fique de fora, se inscreva, use as suas redes sociais para compartilhar. Assim os seus amigos, eles estarão por dentro do nosso conteúdo e estarão sempre muito bem informados. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios da pitaia. A pitaia é uma fruta rica em fibras, água, cálcio, ferro, fósforo e vitamina B, C e E. Além de ter poucas calorias, o que pode trazer diversos benefícios para o organismo, como proteção das células do corpo, melhora do funcionamento do intestino e ajuda no processo de perda de peso, desde que faça parte de uma alimentação saudável e equilibrada. A pitaia tem como origem a América Latina e é o fruto de um tipo de cacto, sendo considerada uma fruta tropical de sabor suave, com uma mistura de kiwi e melão. No Brasil, a pitaia pode ser encontrada de dezembro a maio, na região sudeste. Além disso, é muito cultivada no resto da América do Sul, Israel e até na China. A pitaia tem um sabor leve, devido aos seus componentes, por ter diversos benefícios para a saúde, sendo que os principais benefícios são Favorece a perda de peso, devido a baixa quantidade de calorias, a pouca quantidade de carboidrato, a pitaia, em conjunto com uma alimentação saudável, é capaz de ajudar a emagrecer. Além disso, é rica em fibras, que ajuda a aumentar a sensação de saciedade. A pitaia também protege as células do corpo. É uma fruta rica em polifenóis, flavonoides, beta-caninas e vitamina C, que atua como anti-inflamatório e antioxidante, evitando assim danos causados pelos radicais livres às células e, por sua vez, desenvolvimento de doenças crônicas. Fortalece a saúde dos ossos. A pitaia é uma fruta que fornece cálcio, magnésio, fósforo para o organismo, que são minerais importantes para o fortalecimento dos ossos e também dos dentes, sendo uma excelente opção para as pessoas que possuem osteoporose, osteopenia, além de também ser interessante para crianças, para favorecer o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Melhora a digestão. Estudos recentes sugerem que a pitaia atua como prebiótico, o que significa que as fibras que essa fruta possui não são digeridas no intestino, mas sim fermentadas, o que aumenta a quantidade e a atividade das bactérias boas, que fazem parte da microbiota intestinal. Ao mesmo tempo, regula o crescimento de bactérias que causam danos. Esse prebiótico favorece os movimentos intestinais e aumenta a produção fecal, evitando a prisão de ventre e melhorando a digestão de forma geral. Além disso, também ajuda a prevenir o câncer de colo, reforça o sistema imunológico e reduz o risco de síndrome metabólicas e de doenças neurodegeneráveis. Regula também os níveis de açúcar no sangue. A pitaia, principalmente a vermelha, possui propriedades capazes de diminuir a resistência à insulina. Ajuda a diminuir o colesterol. O consumo de pitaia em conjunto com uma dieta saudável pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol e prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares. Fortalece o sistema imune. Como ela é rica em antioxidantes e vitamina C, o consumo dela poderia ajudar a fortalecer o sistema imune. Previne também a anemia. A pitaia é uma fruta rica em ferro e mineral essencial para transportar o oxigênio pelo corpo, prevenindo e melhorando a anemia. Além disso, contém vitamina C, que é fundamental para favorecer a absorção de ferro e também a nível intestinal, principalmente o ferro proveniente de frutas e hortaliça. E esse foi o vídeo de hoje. Se já sabia, deixa um joinha. Não sabia, também deixa o seu joinha. Não tem problema. Comenta aqui de onde que você está assistindo. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal.